Salve hoje, 14 de outubro de 2022, estacionamento do Sebrae aí, ó Olha os carros lá, todos com a bandeira do Brasil, que coisa linda É vento, né? Mulheres com Bolsonaro hoje aqui em São Luís do Maranhão É um evento com muitas pessoas É isso aí, Maranhão fechado com o presidente Bolsonaro Obrigado